O programa de alternativas de hoje quer trazer uma retrospectiva do que nós vivenciamos no ano de 2018. E trouxemos durante todo este ano mensagens e um diálogo travado com camponeses e camponesas, seja de TAPES, seja do Rio Grande do Sul, seja em nível internacional, no qual trouxemos aqui a realidade quando nós falamos sobre soberania alimentar. O direito do povo decidir o que vai produzir, como vai produzir, para quem vai produzir. E neste ano também trouxemos em nosso programa a alternativa para aquelas pessoas que desejam migrar de uma matriz tecnológica, deixando os venenos de lado, os transgênicos e progressivamente aderindo a um modo de produção que tenha como base a agroecologia. Acompanhe então alguns momentos que vivenciamos durante este ano de 2018. Acompanhe aí Se inscreva. O programa Alternativas de hoje apresenta aqui no município de Sentinela, na propriedade da Carla e do seu Hélio. E nós descobrimos que aqui nessa propriedade tem, do ponto de vista tecnológico, uma inovação. É cultivar a mesma linha de produção que é o fumo, mas a matriz tecnológica é a agroecologia, a produção orgânica. O que que levou vocês a decidirem largar tudo que é veneno, todo o sistema convencional de produção e optar por uma outra matriz tecnológica? Foi mais assim, por causa da saúde, né? Tanto eu como meu esposo, nós estávamos sofrendo de depressão. Um pouco, assim, acredito que seja dos defensivos. E aí, como apareceu assim, eu comecei com o orgânico, né? Das verduras. Como veio a firma já com novas propostas do orgânico e nós, não, por que que não? É, não tentar. Vamos tentar. E agora nós estamos bem satisfeitos, porque a saúde nossa está 100%. E a partir para a produção orgânica, a gente ouve muita coisa, né? Eles dão contra, né? Falam muita bobagem sem saber. Só que eu já tinha ido visitar umas propriedades, visitei duas propriedades de produtor orgânico. E eu vi que a produção deles lá, a lavoura deles, estava igual ou até melhor do que a minha, né? Que eu tinha do convencional. E já eu entrei já sabendo que se eu trabalhasse, se eu cuidasse, que acho que não dá certo, que nada vem sem veneno, sem adubo químico, procure visitar um produtor. Eu escrevo as palavras dele, né? Porque eu acho que o pessoal tem que vir visitar, tem que vir para ver, para acreditar. Porque ele acreditou mesmo vendo. Eu, na parte também, eu acreditava só vendo. E do resultado, tá bom, tá ótimo. Porque se fosse o convencional agora, nessa sequinha, eu acho que ele ia estar sentindo muito mais. Porque o convencional, ele prolifera muito mais pestes, muito mais... E nós até agora estamos tranquilos, que vem os produtos certos, direitinho, pelo ministério da firma, né? Não é veneno, não é... É uma coisa que tu vai poder usar em qualquer lugar, até na horta. Então eu acho que o pessoal tem que vir para visitar, para ver para a crema. Então está ali o convite da dona Carla e do seu Hélio, e mais do seu filho. Está aqui junto na propriedade, gosta de lidar com gado, com pequenos animais, com as hortaliças, e desenvolver esse projeto de uma agricultura orgânica. Essa é a alternativa que vocês estão apresentando para o povo de Sentinela do Sul, para a região toda, e estão convidando a todo mundo para vir aqui, ó. Aqui está dando certo. Essa é a orientação de vocês. E nós acreditamos que a agricultura orgânica, a agroecologia, é a saída para a nossa saúde e também para manter o equilíbrio no planeta. Qualidade de vida e consumo saudável é muito mais que saber de onde vem o alimento que você consome. Em Tapes, o casal Zigomar e Selma tornaram a vida exemplo. Em uma propriedade com pouco mais de 4 hectares, a produção de alimentos para o próprio consumo se reflete em produtos que são vendidos no mercado público da cidade. Muito mais que um negócio familiar, a construção de amizades para a vida. No programa Alternativas de hoje, Salete Carolo nos mostra esse casal, e algumas técnicas simples usadas na produção familiar. Ele cuida da produção, já vimos, né? Que ele se preocupa como alimentar o solo, como corrigir o solo, o que plantar e tudo mais. E parece que a sua tarefa é comercializar, é dar vazão daqui, né? E ela administra o dinheiro também. Mas isso é bonito, porque vocês fazem junto, mas cada um tem um papel específico para gerenciar essa unidade de produção de vocês. Por isso que às vezes dá certo, né? Duas cabeças pensando é melhor do que uma só, né? Mas então, dona Selma, como é que é a produção de vocês? É para a subsistência de vocês, e por sinal, vivem bem, né? Bem alimentados, bem nutridos, vida longa. E como é que é a comercialização do excedente de vocês? Desde lá do início, como sempre foi? Como sempre foi a comercialização, a gente fazia as feiras livres, quando começou em 87, foi melhorando o mercado. Agora nós temos o mercado público lá, que a gente comercializa toda a produção que sai aqui, né? A maioria, vai lá, às vezes alguém comendo alguma coisa, também vem buscar aqui alguns fregueses. Mas a maioria, assim, lá é que a gente comercializa. Duas vezes por semana, sempre, é muito difícil a gente não ir. E tudo que a gente leva, vende. Depende muito dos outros produtores, que também às vezes tem o mesmo produto, então, dá o excesso. Aí o excesso também volta para casa, para os bichos. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas que pena, que judearia. Tá, não vai fora, nós aproveitamos para os animais, né? Porque não comercializamos fora do mercado público. E dá para dizer que com esse excedente que vocês geram aqui e comercializam no mercado público, dá para se garantir uma renda equilibrada para viver? Olha, para viver praticamente não, porque hoje tudo é tão caro, tudo é tão... A luz, a água, tudo que a gente usa, mas ela complementa, porque o salário da gente também não é muito. Então é um complemento do salário, porque a gente também não se dedica assim, nem tem condições de se dedicar mais. Então às vezes falta uma alface, falta um produto por falta, ou de saúde, ou de condições assim de replantar. Às vezes não tem uma continuação. Mas uma pessoa nova assim, um casal novo que trabalhasse fosse, eu acho que conseguiria tranquilamente, que não deixasse faltar o produto. Se eu sempre tivesse um produto, eu acho que dá, é que as pessoas às vezes não acreditam muito, né? Música 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 Nós estamos aqui na propriedade da Ivone, uma senhora que trabalha há quantos anos aqui na sua propriedade? Conta para nós, como é a sua propriedade? Há 12 anos aqui eu trabalho. Há 12 anos? Há 12 anos. Quantos hectares são? 11 hectares. No início, como tudo começou aqui? A gente plantou fumo aqui, há bastante anos, mas o meu marido não se dava bem com os venenos, passava mal, ele tinha uma alergia forte dos venenos. Aí a gente optou a parar com fumo e passar por orgânico. E a vida melhorou bastante em tudo. O que era antes na produção com veneno intensivo, no modelo convencional, e essa decisão de vocês passarem para adotar uma outra matriz tecnológica que é a agroecologia? Que diferença tem entre um modo de produção e esse que vocês decidiram optar? É enorme, né? É muito grande a diferença do convencional para o orgânico. Meu Deus, a gente sempre vivia doente, a gente vivia nervoso, sabe? Aquela tensão. Agora a gente vive calmo, a gente vive tranquilo, a gente vive... É muita diferença mesmo, mesmo, mesmo. O sono, tranquilo. Quando era com veneno, a gente dormia com aquele sono agitado, a gente fica... É muita, 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 muita. A alimentação, a gente se alimenta melhor. Eu conseguia uma úlcera no estômago com os venenos, né? Uma bronquite. Por quê? Por causa do uso dos venenos, que a gente trabalhava no fumo. E a gente não usava os equipamentos também que mandavam, né? Que mensagem que você dá a essas pessoas? Que eu acho que tem que lutar, que a gente consegue. E a gente consegue uma vida bem mais saudável, mais tranquila. A gente trabalha para a gente mesmo e para o bem-estar da gente. O convencional, não quero mais. É isso aí. Fechou com chave de ouro, Ivone. E esse testemunho da dona Ivone nos dá cada vez mais a certeza de que a alternativa que temos para ter saúde, para ter renda, para ter uma outra relação social entre as pessoas e com a natureza, passa sim pela opção dessa matriz tecnológica, dessa forma de se organizar e planejar e consumir os alimentos saudáveis. Por isso que a gente afirma mais uma vez, alimentar-se está se transformando cada vez mais em um ato político. Milena, que mensagem você dá a tanta juventude que está por ali, desempregada, sem trabalho, sem perspectiva, às vezes até de vida, de rumo, de renda. Que mensagem você dá para essa juventude a partir dessa tua vivência aqui? Você tem casa, você tem estudo, você tem trabalho e você tem um projeto de vida de agricultura que você defende. Não é só porque está junto com seus pais, mas você já incorporou na sua vida esse projeto de agricultura. Então, que mensagem você daria para essa juventude? Não desistir, persistir, estudar. Seja uma pessoa, qualquer profissão, seja estudado, porque o único benefício que os nossos pais podem deixar para nós é que ninguém pode tirar os estudos. E sempre tentar ter uma vida saudável, buscar ter uma alimentação correta, ser uma pessoa extremamente correta e ter uma alimentação 100% correta. E nunca desistir dos seus estudos, buscar seus objetivos. Mesmo que às vezes possa ser impossível, mas a gente tem que ter fé que aquilo pode acontecer um dia. Antônio, diga para nós assim, as pessoas que têm resistência, que são agricultores, agricultoras que têm resistência a enfrentar e alterar sua matriz tecnológica. O que você recomenda a partir da sua experiência? E também para os profissionais, quantos agrônomos, quantos técnicos que a gente tem e que prestam, inclusive, assistência técnica aos demais produtores, via Emater ou outras organizações. Que mensagem você dirige a essas pessoas? Que talvez a questão de mudar a matriz tecnológica não é nenhuma questão de, está se tornando nenhuma questão de opção, está se tornando uma questão necessária. Basta ver nesses três viés que eu falei, no viés econômico a gente está vendo que o modelo convencional, talvez o elo dessa cadeia menos beneficiada é o próprio agricultor. A indústria que está ajusante e amontante desse agricultor está bem, a indústria do adubo está bem, do veneno está bem, e a indústria amontante, no caso, que seria a indústria que beneficia os produtos produzidos de forma convencional, também sobrevive. O agricultor é o mais prejudicado nessa cadeia toda. A questão da própria saúde do agricultor, de ter que trabalhar com esses químicos, muitas vezes prejudica a própria saúde. E a questão ambiental, essa aí está bem preocupante. Não só a questão de contaminação com os agroquímicos, agrotóxicos e tudo mais, mas a questão de ser uma agricultura mineralizadora, vamos dizer assim. Uma agricultura que tende a degradar solo ao invés de recuperar esse solo, que tende a liberar carbono ao invés de fixar carbono. Então, eu acho que esses três fatores aí, e eu acho que dá para produzir, está provado já que dá, talvez não numa escala tão grande quanto a agricultura convencional. E considerar que isso tudo é um processo, que não é de uma hora para outra que se consegue essa mudança. Num primeiro momento até existem alguns ajustes, alguns desequilíbrios momentâneos, mas com o tempo é uma agricultura, é uma pecuária que ela tende a cada vez entrar em equilíbrio, cada vez se estabilizar mais, cada vez o sistema ficar mais tranquilo, mais sustentável. E, mas sempre levando em consideração isso, é um processo, né, que talvez leve um ano, dois, três, conforme o caso, mas é viável e está se tornando cada vez uma necessidade. Encerrando esse ano de 2018, muitas conquistas nós tivemos, muitas lutas foram travadas no campo brasileiro, na ordem política, na economia, na organização da sociedade. Diversas lutas travamos para conquistar e defender os nossos direitos. Programa Alternativas deseja para que cada brasileiro, cada brasileira, cada tapense, possa em 2019 reorganizar seus propósitos de vida, retomar os nossos valores da democracia e dos direitos humanos. A todos nós, que possamos, nós, nos reabastecer desta energia positiva e vivermos assim um ano de 2019, com muito mais alegria, com muita mais justiça social, com muita mais igualdade social.